Eu tava aqui na piscina Eu tenho 9k velho, será que eu compro um pequenininho? Caralho! Eu peguei Será que vale a pena? Será que eu posso fazer? CVP Vale Não, vale não Se você souber, tá bom Pega aí Ah, o moleque tá de hack no sec, mano Ah, na moral Eu vou deslogar, vou tacar minha espada no void User left your channel Ih, não quero mais o petróleo de ferro não, cara Tem um moleque de hack, um AF alguma coisa Banula ele aí Imagina, cara, parece banido, né? Eles estão do meu lado, porra Vem pra cá pro Vem nos ver Lá tu tá? Não, olha Corremos Ta que ela pra baixo Não, mano Tá E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.